Oi gente! Hoje a gente tá aqui pra aquele vídeo que eu esperei por muito tempo, que é me vingar, que é trollar o Juba. Graças a Deus eu não sou trollada, eu sempre ajudo, eu sou cúmplice. Seu momento vai chegar. Não, não, vai demorar bastante ainda. Vai chegar. Gente, a gente vai trollar o Juba. Nesse momento ele está lá embaixo. Está jogando. Jogando e ele não sabe que a gente decidiu fazer esse vídeo. Não sabe, sabe por que gente? A gente vai tacar o que ele mais gosta. O que ele mais gosta? A moto. A moto dele a gente vai fazer o que? Quebrar ela. Não amiga, quebrar não dá, que é prejuízo. Mentira, a gente não vai quebrar. A gente não tem dinheiro. Mas a gente vai fingir que roubaram a moto dele. Isso aí, então vem pra gente que a gente vai lá trollar ele. Primeiro a gente precisa esconder a moto, né? É. E não é tá ferrada que a moto é pesada. Vai ter que pedir ajuda pro pai dele. Tá. Mas vamos lá. Já deixa muito like aí, se inscreve no canal. E já se inscreve no nosso canal, agora a gente vai falar baixo. É, o que a gente está dizendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos esconder a moto primeiro. Calma, calma. Gente, ele tá lá jogando mesmo. Tá com fone, então não tá ouvindo nada. Não escutou nada que a gente falou. E aqui tá a moto. Tcharam! E a gente vai peito agora em algum lugar pra esconder ela. A gente já abriu o portão, tá? Por isso que ele tá aberto. Mano. Onde que a gente vai esconder? A gente vai dar um jeito. A gente vai procurar algum lugar aqui que ele não acha. Não pode ser muito longe, porque a moto é pesada. É, pesada. A gente vai sofrer. Mas enfim, ele tá lá. Eu vou chamar ele depois. A gente vai ver o que vai fazer. A gente vai dar a gente esconder, a gente vai. Então, gente, a gente falou aqui com o vizinho e a gente vai colocar a moto no campinho da casa dele. E o pai do Juba tá gravando aqui pra gente. Então, vamos lá. Então, vamos. Gente, pensa num negócio pesado. Vamos ver e conte. Gabi, pelo amor de Deus. Deu um banho se me matar a noite. Duas boletas de tomando. Queria dar um rolê, velho. Será que você dá um rolê de um cabra? Faz um vídeo, Gabi, assim. Ô, gente, não deu muito certo de colocar na casa do vizinho, não. A moto é muito pesada. Não deu, mas a gente deixou reta aqui no meio da rua, quase. Bom, eu acho que se ele for sair, ele vai sair pelo portão, né? Não sei. E se ele vier aqui, pelo menos ele já tomou um susto. Vou trancar a porta, esconder a porta da frente. Porque aí ele não sai pela porta, ele sai pelo portãozão. Bem pensado, garota. Aí, se ele vier, já tomou um susto mesmo. Gente, não dá. A gente tentou, mas não dá. Qual é a reação dele? Será que ele vai ficar assustado? Eu acho que ele vai. Que é o filho dele. Comenta aqui embaixo se vocês acham que ele vai ficar muito bravo. Eu queria dar um rolê, gente, mas não dá. Não tenho aberturação de moto. Mas muito em breve, irei pegar essa motinha, que ia dar barulho. Você pode fazer um vídeo assim, né? É, dando um rolê de moto. Pegou a moto dele, deu um rolê. Ele ia ficar muito bravo. Sem habilitação, imagina se eu sou louco. Não, sou a pessoa certa. Não irei fazer isso. Enfim, gente. Mas, ó, o dedo chega coça. Dá um rolêzinho. Bom, gente, agora a gente vai falar pra ele, sei lá, ir no mercado. Sei lá. Faz alguma coisa pra ele tentar sair. Porque toda vez que ele vai no mercado, ele vai de moto. Ele vai de moto. É, a gente vai esconder os capacetes. Os capacetes ficam aqui. A gente vai esconder. Coloca aqui. Será que cabe? Cabe. A gente vai esconder aqui. Não cabe. Não cabe. Beleza. Bom. Agora a gente vai ter que esconder o celular pra poder gravar. Agora a gente vai chamar ele. Pera aí, gente. Juba. Juba. Tem como sair no mercado? Eu não tô escutando. É rapidinho. É porque a gente fizer comprar alguma coisa pra comer na janta. Uma carne, frango, não sei. Tá jogando. Adiciona. Adiciona. Aí sim, ô chapinha. Eu gostei. Então, eu vou adicionar. Você assiste meus vídeos? Você é da hora? Tá jogando. Com o escrito ali, ó. Caramba, você não pode me matar. Fih, mas matava ele porque nós somos... É o gato. Mas não é o gato? Viu? Oi, oi. Você vai daqui a pouco, então? Daqui a pouco. Mas não demora, que tem que fazer a janta ainda. Tá. Gente, coloca a tela da caixinha. Vira a câmera e coloca a tela da caixinha que ele nem vai perceber que tá aqui. Calma aí. A gente vai deixar o celular aqui, a gente dá pausa e depois a gente volta pra gravar, tá? Quando ele estiver vindo. Bom, gente, a câmera tá acabando. Porque a moto dele sempre fica aqui. A gente vai deixar o portão aberto pra simular que alguém, tipo, a gente esqueceu o portão aberto, alguém entrou e levou a moto. Porque a chave tava no contato da moto. Então, gente, é isso. A gente não vai pausar, deixa assim. Deixa assim e depois a gente corta o vídeo pra não ficar grato. Daqui a pouco. Daqui a pouco. A gente não vai pausar, deixa assim e depois a gente vai deixar a chave, não. Vai, mano. Cadê minha moto, velho? Ô, Claíssa. Oi. Vai, mano. Sem brincadeira, velho. Cadê minha moto? Vocês tão de brincadeira comigo, velho. Só pode. Cadê a moto? Você tava aqui, velho. Fala de brincadeira, mano. Tem que ir de mercado. Que brincadeira. Você tá zoando, né, gente? Mano, vocês vão fazer eu parar a live pra pegar o bagulho e... Ô, Gilba, eu não peguei essa moto. Ah, velho. Eu juro por Deus que eu não peguei essa moto. Vai, vai. Se brincadeira assim é zoada. Mano, sua moto é pesada. Tá deixando de pegar essa moto, tá louco? Por que o portão tá aberto? Foi você que deixou? Foi, foi. Foi, eu não deixei. Mano, ela deixou a moto com chave aqui e com o portão aberto. Cadê o seu macete? Vocês esconderam a porta. Não escondemos, Gilba. Mas acho que a gente ia gritar a sua moto, velho. Tá uma caixada, ela só ligar. Ah, tá. E a gente ia sair como com a sua moto? Nem a temperatura eu tenho. Eu nem sei andar de moto. Ah, nem sei andar de moto. Tá, tá, tá. Gilba, eu não sei onde tá. Eu não abri. Gilba, a sua moto é pesada, meu filho. Acho que a gente ia conseguir sair com a sua moto, velho. Se toca. Que brinca. Tá ali e pronto, velho. Eu vou achar o bagulho. Pô, pela amor de Deus, eu vou achar o bagulho. Eu vou achar o bagulho. Pessoal, desculpa. Para! A gente não tem nada a ver. Gilba, você acha que a gente ia conseguir colocar a sua moto aí no caminho, velho? Nossa, velho, viaja. A gente não pegou. Não tem nada. Você tá doido? O portão tava perto, a gente tava lá dentro, a gente pediu que você ia no mercado. Mano, se toca, por favor, a gente ia botar a sua moto. Se toca, se toca. Tá bom. Para de graça. Para de graça. Eu não consegui botar a sua moto aí. Tá aqui, moto. Você é botijota, mano. A gente não tá zoando. É sério. Já liga pro seguro. Você tá fazendo piada de coisa séria. Já liga pro seguro. Já liga pro seguro. Eu já tô falando que não vai colocar a moto. Já liga pro seguro. Mano, vocês esconderam algum bagulho, velho. Por que você tá olhando pra cima? Eu não entendi que ele tá olhando pra cima. Eu já não entendi que ele tá olhando. Trollado! 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 Fala 300 likes Fala 300 likes no próximo vídeo Vocês viram, mexeram com a minha moto Beleza, mexeram com a minha moto Galera 25 mil likes, vai ter troca nessas meninas Da Gabi Eu vou mexer nessas caixas Bom gente, esse foi vídeo Espero que vocês... Calma ai, calma ai, outra coisa Estão muito felizes, vir aqui Ó Vocês vão ter que comprar agora no mercado de rapé Não, não, você vai lá buscar mesmo Tá bom, então a gente vai vender seus capacetes A gente... Não sei Acha o capacete agora, vai Vamos ver se você é bom Acha eles Acha o capacete Acha ai Você vai sair sem? Você vai sair sem o capacete? Procura Procura o capacete Se inscreve ai Tropa E agora elas vão... Vai procurar o capacete Vai Vai procurar o capacete Já era Acabou Galera, se inscreve ai Deixa o like Deixa o like Se você quer mais trollagem Curte o vídeo Segue no nosso canal também Se inscreve lá É isso ai Agora você vai no mercado Beijo gente Tchau Tchau